E eu digo de coração, só sua graça me basta. Irmão, sonhamos, lutamos, queremos, conquistamos. Mas quando perdemos, dizemos, ó Deus, por que não olhar pra mim? Às vezes queremos o que nem precisamos, não importa. Somos ingratos e murmuramos mesmo assim. A Titã 150 não tá bom, você quer uma melhor. Aquela casinha humilde não tá bom, você quer uma maior. O problema não é querer, o problema não é sonhar. O problema é reclamar, murmurar, pensando naquilo que você nem tem. E esquecer de agradecer, esquecer de valorizar. Coisas simples que Deus te deu, que são mais valiosas que as notas de cem. Um carinho de um filho, um abraço de um amigo, um beijo da sua esposa. Ouvir eu te amo da sua coroa, não tem dinheiro que compra. Só tua graça bastaria, ó pai, pra que eu pudesse ser feliz. Pra que eu pudesse ser feliz. Mas não é bem assim, nossos desejos não tem limite, não tem limite. Aí varão, a guerra é espiritual, eita como o mundo tem pra oferecer. Tá com uma mão, tira com as duas sem cê perceber. Tá embaçado acompanhar a evolução, meu iPhone saiu de moda. Te apresento a ingratidão, porque não tenho a casa que eu queria ter. O iate igual do Neymar, não deu pra comprar, porque no meu braço não tem Rolex de ouro. Meu carro não tem DVD e nem banco de couro, porque não posso passar férias no Havaí. Porque não tenho aquele emprego que eu tanto pedi. Porque não tenho o corpo perfeito, não tenho a roupa, o tênis que eu quero comprar. Não tenho dinheiro, porque não posso dar o brinquedo que meu filho quer. Porque não posso dar uma joia pra minha mulher. São tantos porquês que eu vou enlouquecer, murmurando pelo que eu não tenho, esqueço de agradecer. Só tua graça já me basta, pai, pra que eu seja feliz. Só tua graça já me basta, teu bem mais valioso, teu bem mais valioso, teu bem mais valioso. Pra morrer por mim, pra morrer por mim, pra morrer por mim, pra morrer por mim, então...